Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal para receber as novidades. Você pode gostar de vídeos como esse daqui. What's up? Hoje a gente está aqui para jogar Dragonlance junto com meu pai. Então, vamos lá! Pedro, vamos jogar! Ok! E aí, pessoal? A gente está aqui com meu pai. Oi, pessoal! E a gente vai jogar Dragonlance. Isso. Nossa, é muito legal esse jogo. A gente jogou fase de treinamento. O que é isso? A gente li... A gente li primeiro... Deixa eu ver. The Rock Road required 35 pontos de saúde. Isso, tá. Essa aí é só a fase, falando o que você pode ganhar. Ah, e desbloquear. Tá. Olha, a gente deu um coração para o play, né? Aham. Inventory Level. Olha! Estamos com um novo. Nossa, que legal esse bichinho. Ele escala. É. Até aqui o desenho que ele escala. Iá! Ai! Nossa! Cuidado para não tomar dano, cara. Iá! Iá! Nossa, é difícil! Sai daqui! Ufa! É muito difícil. Cuidado com o espinho. Eu vou escalar. Vou escalar, ó. Caraca, esse bichinho é muito legal. É, ele escala. Ó. Ó, tem até um. Ó, um diamante. Diamante! Diamante, ó. Peguei. Nossa. Nossa, eu vou fazer um negócio. É... Caraca! Ainda pode fazer assim, ó. E que engraçado. Vou morrer. Só que não. Ah, já tá. Aqui, vou pegar, ó. Olha o tamanho daquela moeda. Eita! Mais um inimigo diferente. Nossa, parece um gastele. Caraca! Parece um gastele, ele. Você vai ter que subir essa paredona aí. Nossa, que... Então, hora de escalar. Ó. Calma, eu já sei. Ah! Calma, eu já sei, gente. Ó, vou tentar fazer de novo. Lalalalalala. Fácil. Foi bem fácil mesmo, né? Nossa, sai! Nossa, vai ter que ser, ó. De ponta, ó. Acabou o meu poder. Nossa! Ainda dura, ó. Dura bastante. É mesmo, ele cansa, né? O que é isso? Nossa! Fala, cheque! Nossa! Pega o diamante! Não! Dá o pulo duplo. Ui! Conseguiu! Pronto, peguei! Tem que completar dois diamantes nessa fase. Eu já completei. É mesmo, né? É. Aqui. Olha, escala, 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 escala. Ué, o que é esse negócio de ouro ali? Meio dourado. Qual? Ali. Ah, isso, ó. É isso, ó. Ah, ele te empurra. Me joga. Caramba. Nossa, eu ia empurrar só pra pegar moeda, que é importante. Aqui. Ah, não, velho. Pronto. Aqui, ó. Não precisa de pulo duplo esse negócio, ó. Cuidado com os inimigos, hein? Muito bem. Nossa. Eles são feios, hein? Pô, são uns monstrenguinhos, né? Aqui, ó. Pronto. Nossa, eu tenho que passar... Só. Ó, primeiro eu vou pegar o negócio, ó. Aí depois eu vou... Olha o tamanho... Nossa! Eu fui aqui, hein? Olha o tamanho dessa moeda. Olha o tamanho dessa moeda. Isso é uma verdadeira medalha de ouro. Ó, aí dá pó. Pó. Fui por cima ainda. Você viu? Legal a carinha dele, né? É. Olha o rabinho balançando. É um monstrinho... De pedra. Amistoso ele, né? Amistoso. É de pedra. Eu gosto do... Olha agora que você vai. Nossa, isso é de planta. É. Eu gostei mais daquele que voa, sabe? Que é o de fogo. Ah, é verdade. Gostei do tipo fogo, velho. Muito legal. Aqui. Olha esse. Que que... Nossa, olha. Rap dash. Pode fazer o ser rápido. Ah, eu tenho que usar o rápido, ó. Pra o pó quebrar. Caramba. Eu acertei. Eu acertei sem ele me explicar. Cada monstrinho tem um poder, né? Ó. Pó. Olha, rapaz. Eu vou destruir, ó. Nossa. É poderoso, hein? Nossa. Ah, não. Ai, rapaz. Quase que você cai. Nossa, o rabinho fica. Pó. Vai, danifica. Pó. Olha, você pode matar ele, hein? Nossa, velho. Ainda ele fica com tontura. Fica com tontura? A pá. A pá. Não. Nossa, é difícil, hein? Pá. Pim. Pronto. Olha, uma linha. Pó, 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 pó. Boliche. Caraca, meu. Nossa, eu voei, velho. Dá pra voar, ó. Ai. Não, 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 perdi. Você tomou uma espinhada, meu. Cuidado, meu. Nossa, eu fui até ali, ó. Não. Ah, tá. Caramba, você tá muito rápido. Calma. Ó. Pronto. Ai. Ai, meu coco. Pronto. Aqui, ó. Ó. Nossa. Tô muito rápido, velho. Caraca, quanta moeda, meu. Peguei, ó. Pó. Parabéns. Nossa. Que legal. Ah, nem completei os dois cor... Os dois, na verdade, corações, não. Diamantes, né? É. Os dois, na verdade. Ué, o que que é isso? Ó. Olha. Olha, os amigos se encontraram. Ele falou que estava viajando. Foram aventuras. Aí eles falam, ô, ô, o quê? O quê? Deve ser algum inimigo. Inimigo. Nossa, como você adivinhou? É porque eu tava lendo, mas tava escrito bem rapidinho. Não. Prenderam seus amigos, cara. Nossa, mas o bom é que eu vou jogar com esse, que é o que vou, velho. Ah, esse é o seu favorito, por enquanto? É o meu favorito. O chefão, velho. Ó, precisa de um desse. Eu tenho? Será? Eu tenho. Tem. Play. Ah, você não tem saúde o suficiente. Seu dragão tá meio danificado. Tem como trocar o dragão? Ó. Upgrade. Dá mais saúde pra ele. Dei. Ah, agora ele pode lutar. Back. Dois. Eba! Agora você vai... Agora você vai danificar esse inimigo, o chefão. É. E a nossa última arcada. É, depois a gente faz mais vídeos desse jogo. É, que é muito legal. Cuidado que o chefão tá ali, né? Hoje eu vou indo. Pó! Ah! Nossa! Surgiu do nada. Ué, você tem que entrar no canhão? Pega umas moelhinhas antes. Calma, eu vou pegar. Vou pegar. Ih, ó. Não, calma. Ih, ó. Joga. Nossa, o arco-íris. Plana. Nossa, plana. Não, não dá pra planar. Ah, tá. Agora. Nossa, ele é pequenininho. Ele é miniatura? Nossa, ele é igual eu, velho. Eu pensei que ele fosse grandão. Mas vai que ele é forte. Já cresceu. Nossa, ele cresce, ó. Pó! Ó! É tipo um pula-pula. Quando ele tá pequeno, ó. Ele... Ai, ele é meio tourinho, né, meu? Ele é touro. Ele é meio doidinho. Ele vai e volta. Cuidado que ele vai voltar. Ele bate e volta ali. Nossa! Quando ele tá pequeno é difícil de acertar, né? É. Ai! Nossa! Por quê? Vai, deixa eu... Cuidado, cara. Ele é muito difícil. Deixa ele crescer, que ele fica lentão. Ele só vai crescer quando eu matar ele, ó. Quando, na verdade, quando eu atingir. Ah, é? É. Não sei. Caraca, tá difícil essa batalha, hein? Nossa, se eu estivesse com aquele verde, eu ia mudar. Ó, rapidé. Mori. Hum, rapaz. Nossa, por esse... Pó. Eu vivi. Cuidado dessa vez. Nossa, ele ficou na minha cola. Cuidado. Você tem... Não pode deixar ele te acertar no chão. Você tem que pular antes dele vir. Tá vendo? Pula. Pula. Nossa, não! Ah! Quando ele te... Opa, acertou. Opa, acertou. Consegui, consegui. Eita. O que que é isso? Liberou, liberou. Você matou ele. Matei? Eu matei? Acho que sim. Você já tinha danificado ele várias vezes? Ah, resgatei um amigo. Resgatei um amigo. Resgatei um amigo. Uhul! Nossa! Muito bem, hein, cara. Então, espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um like aí embaixo. Tchau! Tchau, pessoal. Depois a gente grava mais vídeos desse jogo. Um belo de um tornado. Tá, mas eu vou entrar. Cadê você? Eu vou entrar em um canhão. Vai no canhão? É, tô aqui, ó. Em cima do canhão, ó. Tô pulando. Eu vou ficar aqui no... Uou! É nevasca! É? É nevasca! O que eu faço, meu? É nevasca, velho.